Adelino Nascimento Eu sei que venho pecando Por estar me apaixonando Por uma mulher casada Não tenho arrependimento De ferir os mandamentos De vossa lei que é sagrada Perdão, Senhor Eu evito esse conceito Me achando no direito De amar e ser amado E o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado E o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado Te perdão, Senhor Pela lei que eu não cumpri Pelo amor que eu escolhi Meu coração quis assim E se esse mal voltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim E se esse mal voltar Tudo pode se acabar Minha vida vai ter fim Perdão, Senhor Eu andava amadurando Pelas ruas desprezando Sem amigo e sem carinho E agora essa senhora Já provou que me adora E corresponde ao meu carinho Perdão, Senhor Eu sei que venho pecando Por estar me apaixonando Por uma mulher casada Não tenho arrependimento De ferir os mandamentos De vossa lei que é sagrada Perdão, Senhor Eu imito esse conceito Me achando no direito De amar e ser amado E o amor tão grande assim Não deve chegar ao fim E jamais ser castigado E jamais ser castigado Perdão, Senhor Perdão, Senhor